Olá, gente! Olha eu aqui, a Vani Guilce, no Talk Nation com a Júlia, que veio do Paraná, do sul do país. É um prazer falar com você. É um prazer, é todo meu. Você que participou The Voice, né, Júlia? Sim. Gente, essa menina toca viola incrivelmente. E, Júlia, com o que você aprendeu a tocar viola? Eu aprendi a tocar... Primeiro, o meu pai me ensinou os meus primeiros acordes na viola e, logo que eu comecei, eu já entrei numa aula de viola e fui pra frente. E o apoio da sua família na sua carreira é importante? Como você se sente? Porque eu vi ali que você é filha única e sua mãe babando. Falei, quero levar você pra minha casa. Então, a minha família sempre me apoiou muito, não só meus pais, como minha família inteira. E eu sempre achei isso muito legal, porque sempre você fica mais animada pra fazer as coisas quando eles falam, ó, parabéns, isso é muito legal. Eles gostam, né? Isso é bom. E você, tocando bem, assim, como é a sua relação com seus colegas da escola? É, eu me sinto mais diferente, sabe? Porque eu não tenho muito assunto pra conversar. Você gosta mesmo de cantar e tocar? É. Qual foi a sua experiência no The Voice Kids? Eu adorei, foi uma experiência inédita, porque na época eu nunca tinha me apresentado em um programa em nível nacional assim. E foi, eu tive um pouquinho de nervosismo, mas foi muito, muito feliz, fiquei muito feliz, foi muito legal. E você tá gostando aqui de Goiânia? Eu tô, sim. É a primeira vez que eu venho e eu já tô amando. E você viu que você já tem uns fãs aqui, né? Eu vi. Muito bom, então, muito obrigada. Manda um abraço pra galera e seu arroba pras pessoas te seguirem. Um abraço, galera. Meu arroba no Instagram e no YouTube, no Facebook. Todos eles é Giulia com G, G-I-U-L-I-A. Fogagnoli com dois L's. Obrigada, gente. Acompanha a Giulia.